Aí, ó, te põe uma laranja. A verdade é ir no Crack Raiz, pra que a gente possa mostrar essa rapaziada toda que tá ligada com a gente aí no canal. Youtube.com Crack Neto 10, tá bom? Solta aí, Batistinha. Crack Neto 10. Caralho! Eu dei uma bicicleta, mas a bicicleta... Eu pensei que ia dar com a perna esquerda, ele deu com a perna direita. Na verdade, foi uma pocheta, né? Bolaço, velho. Bolaço no contrapé do goleiro. Esse cara... Esse cara batendo falta é sacanagem, né? Porque os caras profissionais hoje não conseguem fazer isso. Coisa impressionante a batida dele, cara. Bonito de ver. Mamonas, futebol, não sei o quê. O goleiro tá acima do peso um pouco. Você vê que ele cai antes da bola ser chutar, né? Ele caiu, ó. A bola não... A bola não tava no pé do atacante. Gol! O cara erra o gol. É uma sacanagem o cara errar um gol desse. É centroavante aí, né? Olha lá, vamos lá. O pessoal de jogo do... É do Rogelinho, né? O Rogelinho tem esse... Da Magno, todo mundo. Eles são dos amputados, né? Olha o tapa que o cara dá, o canhoto. Você viu o tapa de chaleira que o outro dá? Deu tapa. Olha o de chaleira, ó. Você viu? Sua perna esquerda. Golaço, ó. Golaço. Parabéns a vocês todos. Obrigado aí. Ponte Preta? Da Ponte Preta? Volta aí, Bacilinho. Ponte Preta, futebol de amputados. Parabéns a Ponte Preta, futebol de amputados. Olha o goleirão, cara, que não corre pra bola. Pô, que isso, cara. Sensacional o gol, ó. Valeu, moleque. Valeu, ó o goleirão correndo. Não viu a bola. Correu. Bateu. Tomou o gol. Parabéns. Aí, ó. Vamos pra outra aí. Bateu. Saiu. Nossa, meu Deus do céu. Nossa, o cara chutou lá em cima, cara. A bola já tinha passado o goleiro, ó. Tirar de saiada. Vai. E meia do outro lado. Cascão, pelo amor de Deus, cara. Não, falando sério, cara. Tá suando o fio aí? Não, eu não tô suando o fio porque você... Pô, não tem nem YouTube de saber o c*** aí, cara. Eu não gosto dessas coisas. Não mexe na televisão, cara. Não tem. Tira aí. Tira aí. Tira aí. Valeu, gente. Acabou o cara com a raiz. Foi sensacional.